No chequim do aeroporto despachei a bagagem Mas aqui dentro me faltou coragem Pois aqui em Paris meu amor vou deixar O avião já está na pista e já vai decolar Com destino ao Brasil eu preciso voltar Quem sabe ano que vem estou de volta venho te visitar Vai ser difícil eu sei Pois nunca imaginei Que a distância entre nós poderia um dia nos afastar Foi você quem quis assim Estudar em outro país Nem deixando aqui sozinho indo embora pra Paris Fiquei na solidão do aeroporto Sozinho gritando por socorro Pois sem você aqui no Brasil comigo Não vai dar E os planos que nós fizemos juntos De casar ser bem feliz no futuro Quais as malas meu amor Me espere que eu vou Vou em Paris te buscar Vai ser difícil eu sei Pois nunca imaginei Pois nunca imaginei Fiquei na solidão do aeroporto Fiquei na solidão do aeroporto Sozinho gritando por socorro Pois sem você aqui no Brasil Pois sem você aqui no Brasil comigo Não vai dar Não vai dar Não vai dar E os planos que nós fizemos juntos De casar ser bem feliz no futuro Quais as malas meu amor Me espere que eu vou Que eu vou Que eu vou Vou em Paris te buscar